Começou hoje o prazo de inscrições para o SISUTEC, o sistema que oferece cursos técnicos de graça. Já são mais de 50 mil inscritos. Presidenta Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas por fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. E veja também, 25 hospitais universitários vão receber mais 54 milhões de reais. E a partir de hoje, a Central 135 da Previdência Social conta com novas opções para agilizar o atendimento do segurado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o edital para eleger a empresa que irá reconstruir a Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Grande parte da unidade foi destruída em um incêndio há pouco mais de dois anos. Mais tempo na escola para aprender as disciplinas, praticar esportes e até cultivar uma horta. Instituições de ensino já podem se inscrever para participar da política de educação em tempo integral. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No último domingo foi realizado em 10 capitais o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Medicina. A prova serve para verificar se o médico formado no exterior está apto a exercer a profissão aqui no Brasil. A edição deste ano foi a que teve a menor abstenção da história do exame, 8%. Para atuar no Brasil, o médico estrangeiro ou brasileiro com diploma expedido em alguma universidade do exterior precisa antes ter o diploma validado por meio de um exame. Neste domingo, um dos locais de realização das provas foi a Universidade de Brasília, a UNB. Neila veio de Goiânia e se formou no último semestre em Medicina, na Bolívia. A carência por médicos é muito grande, né? Então nós precisamos mostrar realmente, queremos mostrar o nosso trabalho, que realmente nós estudamos, que somos capazes, né? O exame é realizado uma vez ao ano. Agora foi a vez da prova escrita. Em setembro serão avaliadas as habilidades clínicas. A edição deste ano do exame teve 2.152 inscrições. Dos inscritos, a maior parte é de brasileiros, 1.111, seguidos de bolivianos, 523, e colombianos, 124. Já em relação à origem do diploma, a liderança é da Bolívia, com 1.144 inscritos de diferentes nacionalidades. Em seguida vem Cuba, 291, e Paraguai, 157 inscritos. No Brasil tem um nível de medicina bom, muito bom, tem muita capacidade em respeito às especialidades, né? Então eu quero trabalhar no campo da neurologia, em hospitais, fazer trabalho de investigação aqui, porque tem um monte de material para fazer isso. É muito importante, porque na verdade é o sonho das pessoas, é exercer a sua carreira, a sua profissão aqui, né? E ajudar. Mais recursos para hospitais universitários federais. São 54 milhões de reais destinados aos serviços ambulatoriais e hospitalares. 25 hospitais universitários vão receber um total de 54 milhões de reais para investirem em serviços ambulatoriais e hospitalares. Entre os hospitais que podem receber os recursos estão o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 6 milhões 581 mil reais. O Hospital de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, 4 milhões 438 mil reais. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, 4 milhões 912 mil reais. O Hospital Universitário de São Luís, 3 milhões 329 mil reais. E o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, 3 milhões 622 mil reais. Existem hoje no país 49 hospitais universitários federais. Em maio deste ano, cerca de 1 milhão de pessoas foram atendidas nessas unidades. E realizados 2 milhões e meio de exames. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou no último final de semana áreas atingidas por fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, desde o fim de junho, mais de 160 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. 139 cidades estão em estado de emergência. Mais de 500 pessoas estão desabrigadas e quase 2.400 desalojadas. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a liberação de mais 54 milhões de reais do governo federal para ajudar municípios atingidos pelas enchentes na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No último sábado, a presidenta sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas no município de Uruguaiana. Em reunião com o governador do estado e prefeitos das cidades atingidas, a presidenta explicou que 14 milhões de reais vão servir para assistência social às vítimas. E mais 40 milhões para ações de infraestrutura, como reconstrução de estradas e plano de avaliação de condição das moradias às margens de rios. A primeira parte dos recursos disponibilizados pela União foi para o atendimento imediato das famílias atingidas. 8 milhões de reais foram gastos na compra de kits de alimentação, limpeza, medicamentos, dormitórios e água. Além disso, mais 14 milhões de reais serão utilizados no restabelecimento de serviços essenciais. E ainda, 40 milhões de reais devem ser liberados para recuperação de estradas. A presidenta ainda ressaltou a importância da prevenção para que as pessoas, principalmente de baixa renda, não fiquem expostas a esse tipo de risco. Quando você reconstrói, você pode reconstruir, diminuindo as condições de risco. Principalmente, no que se refere aos alinhamentos urbanos, que permitem que as pessoas, que vêm na beira dos rios, na beira de córregos, na barra, enfim, em situações de risco também de desmoronamento e desbavancamento. A partir de hoje, a Central 135 da Previdência Social conta com novas opções para agilizar o atendimento. A ideia é direcionar com mais rapidez o cidadão para o serviço adequado. Pela Central 135, o segurado pode agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência Social, com dia e hora marcada. E também pode solicitar serviços, como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. Começaram hoje as inscrições no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Já são mais de 50 mil inscritos. O prazo vai até sexta-feira, dia 25. Na segunda edição deste ano, o sistema oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça, em 466 municípios. Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013 e não ter tirado zero na redação. Para mais informações, acesse a página do SISUTEC. Mais tempo na escola para aprender as disciplinas do currículo, praticar esportes, ter atividades de lazer e até cultivar uma horta. Essas são algumas das atividades desenvolvidas nas instituições públicas de ensino que aderiram à política de educação em tempo integral. Até 4 de agosto, as escolas que ainda não têm o período de aula estendido podem se inscrever na iniciativa. A meta é chegar a 60 mil instituições cadastradas até o final do ano. É fim de tarde e os alunos que chegaram à escola às 8 horas da manhã ainda estão cheios de energia. Na sala de aula, a disciplina é educação artística. No laboratório de informática, eles aprendem brincando ao operar computadores. E na horta, eles têm aula de educação ambiental. Eles aprendem como se alimentar bem, porque nós temos alface, temos cebolinha, plantamos cenouras também, tem época que tem a beterraba. E nós usamos tudo isso para que eles saibam que esses legumes, essas verduras, elas são importantes para o funcionamento do corpo. O período de aula estendido com mais atividades é possível, porque a escola de 470 alunos que fica em Ceilândia, cidade na periferia de Brasília, está incluída na política que estimula o ensino em tempo integral. A evasão escolar nossa é próxima de zero, assim como também a repetência. Então, os alunos que estão fracos, ele tem um tempo ampliado, para que ele possa sanar as dificuldades que ele tem no turno de aula dele. Para fazer parte da iniciativa, as escolas precisam se candidatar. Os centros de ensino com horário ampliado recebem recursos para contratar pequenos serviços e para comprar material e equipamentos. E os alunos dessas instituições têm pelo menos 7 horas de atividades todos os dias. Maria Júlia tem 8 anos e estuda na escola de Ceilândia desde os 4. No ano passado, começou a ter aula em tempo integral. Ela tem um distúrbio chamado síndrome de Asperger e, por isso, tem dificuldades para se comunicar e interagir com outras pessoas. A mãe da menina conta que as atividades extraordinárias estão ajudando a garota a superar dificuldades. Melhorou a comunicação dela, melhorou a socialização, ela está mais falante. Está havendo um progresso. A gente percebe na maneira dela falar, na maneira dela interagir. No ano passado, quase 50 mil escolas foram incluídas na política que incentiva o ensino em tempo integral. A meta para este ano é chegar a 60 mil. As instituições têm até 4 de agosto para se inscrever. Os centros de ensino que se inscreveram no ano passado precisam renovar a adesão este ano. Favorece o desenvolvimento das potencialidades da criança, favorece a revelação de sua criatividade, favorece a socialização da criança, favorece, em suma, é você formar hoje cada vez mais mentes esclarecidas, mentes democráticas, pessoas conscientes das suas tarefas sociais, dos seus deveres, de suas atribuições na sociedade e de seus direitos. O Brasil conquistou uma medalha de ouro e três de prata na quarta Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que terminou na última semana na cidade de Luanda, em Angola. A competição, que começou em 2011, busca incentivar o estudo da matemática em países que falam o português. Este ano, além do Brasil, participaram estudantes de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Para reconhecer iniciativas de preservação e de valorização do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais africanas, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, lançou um prêmio. 35 projetos vão ser selecionados. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. João, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. É isso mesmo, é a primeira edição desse prêmio e o valor total das premiações soma a um milhão de reais. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de agosto. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o consultor do IPHAN, Felipe Paz. Bom, quem pode participar e como funciona o prêmio? Boa noite. Boa noite. O prêmio é uma ação do IPHAN junto à CEPI e à Sociedade Civil e à Comunidade dos Afro-Religiosos. O objetivo do prêmio é reconhecer e valorar ações tanto de preservação, conservação como documentação do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. O prêmio funciona em duas categorias. A categoria 1, onde constam ações para preservação, conservação e restauração de terreiros tombados pelo IPHAN ou com processos em aberto, processos em aberto até 28 de quadro, dia do lançamento do edital. E a categoria 2, onde poderiam concorrer os outros terreiros que não estão com processo de tombamento, não sejam tombados pelo Estado. Cada categoria, a categoria 1 possui 10 prêmios, cada um no valor de 40 mil reais. A categoria 2, são 25 prêmios de 24 mil reais, onde podem ser inscritos os projetos que tenham como foco a restauração dos terreiros, dos edifícios dos terreiros, sistema tradicional alimentar, mestres e mestras da cultura tradicional dos terreiros, atividades de educação, de formação, de combate ao racismo, à intolerância religiosa. E podem concorrer no edital apenas entidades sem fins lucrativos, que possuem os CNPJs, e que tenham alguma associação, sejam representativas ou alguma associação representativa com as comunidades de terreiro. E como é que vai ser feita essa seleção dos premiados? A seleção, após o fim das inscrições, será montada uma comissão de avaliação, composta por técnicos do IFAM, sociedade civil e ACPI, representantes da sociedade civil, professores religiosos também, que possam contribuir nessa avaliação. Os pontos de avaliação dos projetos, consta no edital, foi publicizado, qual são os pontos de avaliação que a instituição pretende valorar, promover dessas ações. E como que esse tipo de iniciativa contribui para a valorização desses pontos? A postura do IFAM é, na verdade, o prêmio é isso, a ideia é premiar ações que já acontecem, que já são realizadas. Ou seja, são ações que já vêm contribuindo para a preservação dessa manifestação cultural, das mais diversas formas, e por isso que a ideia é o prêmio e a valorização dessas ações. Obrigado pelas informações. Bom, e o texto completo do edital, as orientações sobre como participar e os formulários para inscrição, estão disponíveis no site do IFAM. Aline? Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, João Pedro Neto. Os Correios lançaram hoje selos para comemorar os 100 anos da seleção brasileira de futebol. São três selos. No primeiro está registrada a foto da seleção brasileira de futebol durante o jogo de estreia em 1914. Outro selo mostra o primeiro uniforme usado pela seleção e o traje de goleiro do time tricampeão de 1970. E o terceiro selo destaca um jogador com o uniforme atual. A tiragem referente ao centenário da seleção brasileira de futebol é de 900 mil unidades. Foi prorrogado por mais 180 dias o apoio da Força Nacional de Segurança Pública aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e do Maranhão. No Rio, militares ajudam na comunidade do Santo Amaro. No Maranhão, o reforço no sistema prisional. E no Rio Grande do Norte, a Força dá apoio técnico ao setor de aviação policial. O prazo de ajuda a cada um desses estados poderá ser prorrogado por mais tempo, se houver necessidade. Hoje foi lançado o edital para eleger a empresa que irá reconstruir a Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Grande parte da unidade foi destruída em um incêndio há pouco mais de dois anos. As obras devem ser concluídas em 2016. A licitação para a contratação da empresa que vai reerguer a Estação Antártica Comandante Ferraz foi lançada hoje. E o edital deve ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A reconstrução da estrutura, onde são realizadas pesquisas em áreas como clima, oceanografia, biologia e geologia, deve durar pouco mais de um ano. O resultado da licitação deve ser anunciado até o próximo mês de outubro. A previsão da Marinha é que os trabalhos no local comecem no chamado Verão Antártico, entre o final deste ano e março do ano que vem. E que a nova estação esteja pronta no primeiro semestre de 2016. A escolha entre os participantes da concorrência será pelo menor preço para a execução da obra. O valor máximo é de 110 milhões de dólares. A estimativa é que entre 60 e 80 homens trabalhem durante a reconstrução. Hoje é uma licitação nacional e internacional. Ou seja, a Marinha está preocupada em também manter a política de governo de privilegiar as empresas nacionais também. Só que nós abrimos mais. São empresas nacionais e empresas internacionais. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, empresas e consórcios brasileiros e de países como Alemanha, China e Coreia do Sul demonstraram interesse em participar da concorrência. Parte da energia da nova estrutura será renovável. A estação, que será erguida no mesmo local, vai ter cerca de 4.500 metros quadrados e capacidade para abrigar 64 pessoas. O número de laboratórios no interior passa de 8 para 14, além de outros 4 na área externa. A estação foi construída há mais de 30 anos e teve cerca de 70% da estrutura destruída em um incêndio que aconteceu em 2012. O trabalho de remoção dos escombros retirou cerca de 800 toneladas do local. Enquanto isso, como já vem sendo feito desde o acidente, as pesquisas continuam em estruturas temporárias construídas pela Marinha. As pesquisas dentro do Programa Antártico não pararam. Nós recuperamos todas elas. Mesmo durante a reconstrução, todas as solicitações de pesquisa serão atendidas pela Marinha com seu apoio logístico. Nós iremos transferir uma parte para os navios, outra parte para campo, para acampamentos, com apoio total da Marinha. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto representantes do movimento Bom Senso Futebol Clube. Grupo formado por atletas que reivindicam melhores condições de trabalho e melhorias no futebol brasileiro. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, os pontos principais discutidos nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff foram a necessidade de democratizar as instituições ligadas ao futebol, a elaboração de um plano de desenvolvimento e o aperfeiçoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e que, de acordo com os representantes do Bom Senso Futebol Clube, deveria ser alterado. O secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Antônio Nascimento, diz que o governo concorda com a necessidade de aperfeiçoamento deste projeto de lei e diz também que existe preocupação com a renovação do futebol e com a relação dos empresários de jogadores com os clubes. Crianças de 14 anos estão sendo aliciadas, entre aspas, por empresários e nós achamos que no momento que o governo, com o refinanciamento das dívidas dos clubes, fortalece os clubes, é hora também de não fortalecer os empresários. Então, por isso, a gente está fazendo um estudo, vai começar com o da Sônia Túlio Vargas, para saber o efeito da retirada ou da redução do poder dos empresários. O governo também deve se reunir com representantes dos clubes de futebol. Aline. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, Ricardo Carandina. A Comissão Nacional da Verdade começou hoje um mutirão para ouvir 16 agentes da repressão envolvidos em violações de direitos humanos entre 1964 e 1985. Dos casos analisados estão o extermínio da guerrilha do Araguaia, a morte e o desaparecimento do ex-deputado federal Rubens Paiva. Os 16 agentes foram citados em documentos e com essa convocação, a Comissão abre a possibilidade de darem suas versões sobre os fatos. Os depoimentos serão aqui em Brasília até o dia 25 de julho. O próximo relatório da Comissão Nacional da Verdade será divulgado em dezembro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto